Oi gente, sejam bem-vindos a este canal do GTV. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje, como eu prometi para vocês nos stories, eu vou gravar falando sobre o jejum intermitente, compartilhando com vocês a minha experiência com o jejum intermitente. Talvez esse vídeo possa te ajudar também, possa aí te inspirar, possa dar um pontapé inicial aí para você começar também nesse, se aventurar nesse mundo do jejum intermitente, tá? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês, vou falar para vocês um pouquinho do jejum intermitente e vou explicar para vocês como que eu comecei e algumas coisas bem importantes sobre o jejum intermitente também, tá bom? Antes de começar esse vídeo, gente, eu quero falar para vocês que eu tenho um canal que se chama Lina Voidosa, lá no canal do YouTube. Eu vou pedir para vocês se inscreverem lá no meu canal também. O link está no meu perfil, você pode acessar o link através do meu perfil e se inscrever por lá. Ultimamente, há dois dias, nós conseguimos atingir a marca de mil inscritos, mas quanto mais pessoas estiverem por lá, melhor para o canal, tá bom? Então eu te convido a você se inscrever lá no meu canal também. Então vamos lá ao vídeo de hoje. Eu quero já no início também falar aqui para vocês, gente, que eu não sou nutricionista, eu não sou especialista na área, eu só sou uma curiosa, eu só sou uma intrometida que gosta de estudar e ler sobre esse assunto, sobre assuntos relacionados ao jejum intermitente e assuntos relacionados a como ter uma vida saudável também, tá bom? Então eu não sou nutricionista, eu não estou aqui, nesse vídeo eu não vou indicar, não vou falar para você fazer nenhum protocolo de jejum, eu só vou compartilhar com vocês o que é o jejum intermitente, desmistificar algumas coisas e compartilhar com vocês a minha experiência, tá bom? Antes de começar esse assunto também, gente, eu quero que vocês tenham em mente assim, o ser humano é um ser que ele tem apetites sensíveis e apetites racionais, ou seja, nós temos os nossos sentidos, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é sensível mesmo, o gosto das coisas, aquilo que a gente sente, e nós temos a nossa razão, que é aquilo que a gente raciocina, que a gente usa a inteligência. E diante desses dois, dessas duas coisas que nós temos em nós, digamos assim, nós temos a nossa vontade, então a gente inclina a nossa vontade para os apetites sensíveis ou para os apetites racionais. Então a gente é um ser, a gente não é um bicho, a gente não é um cachorro, a gente não é um bicho que precisa seguir os nossos instintos, os nossos instintos próprios sensíveis, mas a gente pode também usar a nossa razão, usar o nosso senso racional para inclinar a nossa vontade para o bem ou para o mal. Então diante disso, aqui todo mundo é adulto, eu acredito que todo mundo que está assistindo esse vídeo seja adulto, então uma pessoa adulta, ela é guiada, a sua vontade é guiada através dos apetites racionais, não só pelos apetites sensíveis. Então a gente não é um animal, a gente sabe distinguir o que é sensível e o que é racional. Diante disso, a gente pode escolher, diante disso a gente inclina a nossa vontade para os apetites sensíveis ou para os apetites racionais. Deu para entender um pouquinho o que eu quis dizer? Eu acho que sim, né? Então diante disso, a gente pode inclinar a nossa vontade e mais lá na frente vocês vão entender por que eu estou falando isso. Gente, o jejum intermitente, ele não é uma dieta, ele é um protocolo que a gente pode adotar para a nossa dieta. Ou seja, ele não é uma dieta em si, mas sim um protocolo que muitos médicos, muitas pessoas usam para dar um buster aí na sua dieta. Ele não é uma dieta, ele é um protocolo. E diante disso, não existe nada fácil, não existe nada rápido, não existe receita de bolo. Então quando você vê uma coisa muito fácil na internet, uma coisa muito assim, que é muito fácil de se alcançar, você desconfia. Porque não existe, na questão do emagrecimento, eu acho que na questão de todas as coisas que são boas, não existe nada fácil nem nada rápido. É preciso esforço e é preciso tempo. No final dessa live eu vou falar para vocês qual vai ser o desafio que a gente vai enfrentar durante dois dias, tá? Na segunda e na terça-feira a gente vai enfrentar. Então no final da live eu vou falar qual vai ser o desafio. Então gente, eu vou falar para vocês agora quais são os protocolos de jejum, quais são os tipos de jejum que existem. O jejum ele começa a agir mesmo, a atuar ali a partir das 12 horas. As 12 horas você em jejum, 12 horas sem você comer, é aí que o seu organismo começa a aproveitar melhor o jejum. Ou seja, ele vai deixar de consumir o que é açúcar, o que é açúcar no seu organismo, vai começar a consumir, vai começar a extrair da gordura a energia que ele precisa para manter o seu corpo em movimento, para manter você bem, digamos assim. Então é a partir das 12 horas que o nosso corpo começa a aproveitar a gordura do nosso corpo. Ou seja, ele começa a comer a gordura do nosso corpo e começa a produzir energia. Ou seja, a gente vai começar a emagrecer por causa disso, porque ele vai deixar de usar o açúcar porque o nosso corpo é inteligente. Nós fomos programados para isso. Então quando chega um determinado momento ele para de consumir os açúcares, os carboidratos e começa a consumir a gordura. Eu estou falando aqui, gente, de uma forma bem grosseira, tá? Uma forma bem assim, simples mesmo. Não estou usando nenhuma linguagem técnica, até porque eu não sou nutricionista, como eu falei para vocês. Estou usando a linguagem que eu entendi de acordo com o que eu fui lendo e assistindo. Então o jejum, ele começa a partir das 12 horas. Então tem o jejum de 14 horas, tem o jejum de 16 horas, que geralmente é esse jejum que eu faço todos os dias. Eu faço jejum de 16 horas, 16 a 17 horas. Tem o jejum de 18 horas, eu já fiz jejum de 18 horas. Quase que às vezes eu chego no jejum de 18 horas, mas geralmente eu fico no 16 a 17 horas, ali nessa faixa. E tem o jejum de 23 horas e tem o jejum de 72 horas, que são jejuns de 3 dias. Esses últimos, esses dois últimos jejuns, eles são mais complexos, né? Eles são, eles necessitam de um acompanhamento, na verdade todos esses tipos de jejum necessitam de um acompanhamento médico se você tem algum problema de saúde. Mas esses dois últimos, até quem não tem problema de saúde, precisa de um acompanhamento médico para poder estar fazendo esse tipo de jejum. Porque só é um jejum muito prolongado, de 3 dias ou de um dia de jejum. Eu nunca fiz o jejum de 23 horas e eu nunca fiz o jejum de 72 horas, tá? Mas existem esses três tipos de jejum e eles são muito bons, muito bons mesmo na questão da saúde. Eles deixam, eles fazem com que o nosso corpo entre em cetose, acho que é cetose. E o nosso corpo começa a fazer um esquema bem legal, que ele começa a comer aqueles organismos ruins que estão dentro de nós como fonte de energia. Então a nossa saúde vai dar um booster. Só que é preciso ter um acompanhamento médico. Então antes de começar a fazer qualquer tipo de jejum, é muito interessante, é muito importante que você tenha um acompanhamento médico. Porque o médico vai analisar, né, as suas vitaminas e companhia limitada, como que está no seu corpo. Porque o jejum, ele vai exigir um pouco mais de você. Então é preciso estar aí com os níveis de vitaminas e companhia limitada, ok. Isso não quer dizer, gente, que quem não tem um acompanhamento médico não possa fazer jejum intermitente. Eu, no meu caso, eu não procurei nenhum, não aconselho a fazer isso, tá? Mas se você é saudável, você não tem nenhum problema de saúde, eu sou saudável, né, teoricamente não sinto nada, não tenho nada. Então eu comecei a fazer o meu jejum por conta própria. Então você não vai morrer se por acaso um dia ou outro você for testar o jejum intermitente de 12 horas ou de 16 horas, por exemplo, ou de 14 horas. Você não vai morrer, tá? Você só vai sentir alguma dificuldade ali no início, mas depois você acaba se acostumando. Foi o meu caso que eu acabei me acostumando. Mas, mais uma vez, repetindo aqui, vou bater bastante nesse vídeo, nessa tecla. Se você tem algum problema de saúde, é aconselhável você a ter um acompanhamento médico. Agora, vamos falar do homem da caverna, né? Durante a nossa vida inteira, nos contaram que nós temos que comer, que senão a gente vai morrer, né? Só a gente pensar aqui na... que a gente tem que comer o tempo inteiro. Agora, eu vou pedir a vocês chamar para a reflexão que o homem da caverna, ele não comia o tempo inteiro. Ele não comia direto, assim, não tinha comida disponível. E ele evoluiu e ele não morreu, muito pelo contrário, nós estamos aqui porque somos a evolução do homem da caverna. O homem moderno foi implantado na nossa mente, né? Essa ideia de que a gente tem que estar comendo o tempo inteiro. O homem da caverna não comia o tempo inteiro. Ele só comia quando tinha disponível, ele ia a caça, ele ia atrás para poder comer. Então, a gente desmistificar isso da nossa mente é libertador. A gente não precisa estar comendo o tempo inteiro. Toda hora a gente está comendo. Eu tinha na minha cabeça isso, né? Que se eu não comer, eu vou passar mal. Se eu não comer, não sei o quê. Gente, é o nosso corpo, ele se acostuma. O nosso corpo foi feito para isso. E já falando na dieta do homem da caverna, já puxo o assunto, né? Para o comer de três em três horas. Isso é meio controverso em alguns nutricionistas. Eu acompanho alguns nutricionistas e eu vejo, assim, os nutricionistas que dão resultado mesmo, eles não são tão a favor, assim, dessa ideia de comer de três em três horas. Mas sim você comer quando você sentir a fome. A fome real. Muitas vezes aquilo que a gente sente quando a nossa barriga está roncando, quando a gente está com vontade de comer, não é fome. Não é fome real. O que é a fome? É o nosso corpo avisando que ele precisa de nutrientes. E muitas vezes, como a gente como o tempo inteiro, o nosso corpo acostuma a ficar recebendo comida o tempo inteiro. Então, não precisa a gente estar comendo o tempo inteiro. Não precisa a gente estar comendo de três em três horas. Outro mito também que contaram para a gente a vida inteira, gente. Isso, eu caí tanto nisso que a gente precisa tomar café da manhã. Eu estava até conversando com o meu irmão ontem e o meu irmão e minha cunhada. E a gente até comentou sobre esse assunto. Que, ah, muitas, muitas falaram para a gente, né? Que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Balela, gente. Não é a refeição mais importante do dia. Você não precisa tomar café todos os dias. Você precisa tomar café se você estiver com fome. Se você estiver com a fome real, aí sim você vai tomar café. Mas se você acordar de manhã e não estiver com fome, você não precisa comer. Isso foi uma mentira, uma coisa que incutida na nossa cabeça, que comer de três em três horas e tomar café da manhã. Não, você não é obrigado a tomar café da manhã se você não tem fome. Outra coisa bem interessante, retomando para o assunto do jejum intermitente, é que o jejum intermitente faz algo fantástico no nosso corpo. Eu já estou comentei no início do vídeo, né? Que se chama autofagia. Autofagia é quando o nosso corpo entra no processo de jejum intermitente, quando ele começa a receber os benefícios. É autofagia. Eu me fascinei quando eu li sobre autofagia. O que é que o nosso corpo faz quando nós estamos em jejum intermitente? Ele começa a comer aquilo, as células ruins do nosso corpo. Ele começa, é como se fosse um renovar do nosso corpo, tá? Sabe? Então, acho que foi a coisa que mais me encantou no jejum intermitente, foi isso. Lógico que é emagrecimento, que eu não vou ser hipócrita de falar aqui que não. Mas a autofagia é algo assim, encantador. Depois de você assistir esse vídeo, você vai para se quiser sobre a autofagia, que é lindo, é lindo, eu achei lindo. Agora vamos falar sobre o jejum intermitente e a insulina. Insulina, como nós sabemos, todos nós produzimos insulina no nosso corpo, exceto aqueles que têm problemas de diabetes. Tanto a tipo 1 quanto a tipo 2. O que o nosso organismo faz? Quando a gente não está comendo, a nossa insulina está baixa. Quando a gente está comendo, comendo bastante, comendo carboidrato, principalmente carboidrato, mas qualquer tipo de alimento que a gente ingere, que a gente come, o nosso corpo produz um pico de insulina no nosso organismo. Esse pico de insulina, quanto mais insulina estiver circulando no nosso corpo, quanto mais insulina o nosso corpo estiver produzindo ao longo do dia, mais fome nós sentiremos. A gente sente fome, muitas vezes não é a fome real, mas a gente sente fome de comer coisas, besteiras, sem ser fome mesmo, por conta da insulina, porque a insulina gera fome, ela produz fome no nosso organismo. Estou falando de forma bem grosseira aqui, tá gente? Então, quanto menos a gente deixar o nosso nível de insulina baixo no nosso organismo, menos fome nós vamos sentir. Então, quanto menos insulina nós produzimos, menos fome nós vamos sentir. Ou seja, quanto menos a gente comer, menos fome a gente vai sentir. É isso mesmo. Quanto menos a gente comer, menos fome a gente vai sentir. Quanto mais a gente comer, mais fome a gente vai sentir. Porque a insulina, a produção de insulina no nosso organismo, ela dá aquela sensação de fome descontrolada, tá? Digamos assim. Então, essa relação da insulina e o jejum intermitente é maravilhoso. Porque quando você está em jejum, você não está comendo nada. O que é jejum? É em jejum você não está ingerindo nenhum tipo de caloria. Então, quando você está em jejum, sua insulina está baixinha, está tranquila, seu corpo está se renovando. Então, isso é fantástico. Então, depois de falar tudo isso com vocês, deixa eu olhar aqui a hora, porque eu acho que eu estou atrasada. Daqui a pouco eu vou na missa. Então, eu estou meio que olhando o relógio aqui para não me atrasar. Então, o que é preciso para fazer um jejum intermitente, para começar a fazer um jejum intermitente? De início, sim, para você começar a fazer, você tem que ter em mente que você tem que diminuir consideravelmente o seu consumo de carboidrato. Que são bolo, pão, bolacha, arroz. Tudo que for carboidrato, tudo que você come e se converte em açúcar, é você tem que diminuir consideravelmente esse consumo de açúcar, de carboidrato, de tudo que gere caloria excessiva no seu organismo. Você tem que diminuir, porque senão você vai passar mal, você não vai conseguir fazer o jejum. Diminuindo o consumo de carboidrato, de açúcares e companhia limitada, você deve aumentar o seu consumo de proteína e de vegetais. Por que a proteína faz o nosso organismo? E de gorduras boas também, você tem que aumentar. Então, você diminui o nível do consumo de carboidratos e de açúcar e aumenta o consumo de proteína, que é carne, ovos. E aumenta também o consumo de vegetais. Por quê? Porque você fazendo isso, o seu corpo vai se sentir mais saciado. O seu corpo vai se sentir mais nutrido e realmente você estará mais saciado e você estará mais nutrido. Porque onde concentra a maioria do que a gente precisa, né, de tudo que a gente precisa do nosso organismo, está nas carnes, nos ovos, nos vegetais. Então, você diminui o consumo de carboidrato e aumenta o consumo de proteína, porque isso vai te ajudar a fazer você entrar nesse processo de jejum intermitente. E outra coisa que é muito, muito importante, né, que eu não precisaria nem estar falando aqui, mas eu vou falar, que é aumentar o consumo de água também. O seu corpo precisa de água, né. Não existe uma quantidade, muitas vezes a gente fala, muitas vezes a gente ouve, né, as pessoas falando dois litros de água. Não, você tem que beber água quando você está com sede. Cada corpo necessita de uma quantidade diferente. E você tem que perceber a sua sede, você tem que perceber a sua fome, tá. É você se analisar, você se perceber mesmo. Quando você estiver com sede, você vai beber água. Quando você estiver com fome, você vai comer. Fazendo tudo isso, você sentirá menos fome. Agora, se você começar a fazer o jejum intermitente e continuar comendo esse monte de porcaria que você come, eu não sei se você come, eu estou falando que você come, né, mas não sei, você é que sabe. Mas se você continuar comendo um monte de porcaria, você não vai conseguir fazer jejum intermitente, jejum intermitente, porque você vai se sentir fraco, você vai se sentir com muita fome. Agora, se você começar a se aventurar nesse mundo do jejum intermitente, diminuir o seu consumo de carboidrato, aumentar o seu consumo de gorduras boas e de proteínas e de vegetais, e você começar a fazer um jejum mais brandinho, e por conta própria, um jejum que acho que é jejuns naturais, né, o homem moderno foi desacostumado a fazer jejuns naturais. A gente sempre, o homem sempre fez jejum, os jejuns naturais. Então, se você começar a querer fazer esses tipos de jejuns naturais, que são jejuns bem curtinhos, e você começar a perceber que você está emagrecendo, que eu acho que coisa que vai acontecer, de verdade vai acontecer, você pode ir ao seu médico e solicitar um protocolo de jejum mais prolongado, assim, digamos. Ou você pode se aventurar também, você começar aos pouquinhos, né, fazer esses jejuns naturais curtinhos, e começar a ir progressivamente aumentando, espaçando o tempo do jejum. E você não vai se sentir mal se você começar dessa forma, porque você come um monte de açúcar o tempo inteiro, um monte de carboidrato o tempo inteiro, e você não morreu, não é um jejum de 12 horas, um jejum de 14 horas, um jejum de 16 horas que vai te matar, tá bom? Lembrando aqui, mais uma vez falando, quem tem problema de saúde, principalmente quem tem diabetes, tem que ter cuidado com o jejum intermitente, principalmente quem faz uso de insulina, né, quem aplica insulina e quem toma medicamentos, tem que ter cuidado pra fazer o jejum. Isso não impede que a pessoa possa fazer jejuns naturais, tá? Quem tem diabetes pode sim fazer jejuns naturais, que são jejuns curtos. Então, você, quem tem diabetes, quem tem problemas de saúde, não devia nem estar assistindo esse vídeo pra procurar dicas de jejum, né, devia ir no médico e pedir uma orientação médica mesmo. Eu tô falando aqui pra pessoas saudáveis, esse vídeo é pra pessoas saudáveis. Então, gente, esse breve, breve comentário meu aqui sobre o jejum, essa breve apresentação aqui sobre o jejum intermitente, está tudo disponível na internet, né? Na internet você consegue acesso a todos esses assuntos, tudo isso que eu falei aqui, de jejum intermitente, com comprovação científica, com tudo mais. Eu, durante esse tempo, como eu falei pra vocês nos stories, eu, ano passado, durante o ano passado e durante esse ano, eu pesquisei bastante sobre o jejum intermitente e muita coisa eu aprendi nos perfis do Dr. Vitor Azini, tem aqui no Instagram e tem site também, no perfil da Lara Nesteruk, que tem site, muito bom o site dela, com bastante informações, e no perfil dela também, tem um destaque no perfil dela só sobre o jejum intermitente, muito legal e tem vários artigos científicos lá também. E, na verdade, eu comecei o jejum intermitente, eu dou, graças a Deus, pela Mila Massili. Ela também não é nutricionista, ela também é uma curiosa, como eu, mas ela entende super sobre esse assunto de jejum intermitente. E eu comecei, na verdade, a fazer jejum intermitente e a tomar café sem açúcar pela Mila Massili. Então, Mila, um beijo, obrigada por você ter insistido aí na internet, compartilhar suas experiências sobre o jejum intermitente. Eu aprendi a fazer jejum intermitente com a Mila, comecei a me aventurar. Porque, tipo assim, é lógico que os médicos, eles são éticos, eles não vão me indicar jejum intermitente pra você fazer por conta. Mas, como a Mila Massili já falou várias vezes, e eu também super concordo, se você é uma pessoa saudável, se você não tem problema nenhum, você pode muito bem começar a fazer jejum por conta, sabe? Começar a se aventurar nesse mundo do jejum. Não fazer aqueles jejuns longos de 3 dias, de 1 dia, mas jejuns naturais de 12 horas, 14 horas, 16 horas, é super tranquilo de fazer. Agora, gente, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, como que eu comecei a fazer jejum intermitente, né? Eu falando aqui que tem problemas de saúde, não deve fazer, mas eu sou um exemplo, porque eu tenho um problema de saúde, eu falei que eu não tinha nenhum problema, mas eu tenho, eu lembrei aqui. Eu tenho enxaqueca, gente, eu tenho enxaqueca crônica desde criança, eu tenho enxaqueca. Então, quem tem enxaqueca também tem que ter um pouquinho de cuidado aí com relação ao jejum intermitente. Por quê? Porque o jejum, ele acaba fazendo no nosso organismo um tipo de estressezinho, sabe? Então, quem tem enxaqueca tem que ter um cuidado, porque a enxaqueca em si já é um estresse muito grande para o nosso corpo. Então, quando eu sinto que a crise, quem tem enxaqueca sente quando vai ter enxaqueca, né? Então, quando eu sinto que eu vou ter crises de enxaqueca, eu paro com o jejum, eu tomo café da manhã, eu almoço, eu janto. Eu não fico comendo aquele monte de besteira, mas eu como de manhã proteína no almoço também, na janta. Então, quando eu sinto que eu vou ter crises de enxaqueca, eu paro o jejum. Então, fica a dica aí. Quem tem enxaqueca não está proibido de fazer jejum. Então, você tem que ir adaptando, você tem que usar a cabeça para você ir e andando conforme, dançando conforme a mão. Então, faz mais de um ano que eu comecei a fazer jejum intermitente. Comecei a fazer jejum intermitente em junho do ano passado. Eu lembro que no começo, no primeiro dia que eu fui fazer, estava um frio, gente, um frio medonho. Então, eu comecei... E no frio, geralmente, a gente tem mais fome, né? Quando a gente come muito carboidrato, quando a gente está acostumado, acostumou o nosso corpo a comer o tempo inteiro, a gente sente mais fome ainda. Então, no primeiro dia que eu fui fazer, eu lembro que foi um esforço muito grande que eu tive que fazer, porque eu ainda consumia muito carboidrato, eu ainda consumia, ainda tomava café da manhã. Tinha na minha mente que eu tinha que tomar café da manhã todo dia. Então, foi um pouquinho difícil, assim, para eu começar a fazer, mas eu consegui. No primeiro dia foi mais difícil, no segundo dia já foi mais tranquilo. O jejum intermitente que eu faço é o seguinte, eu como só até as 20 horas, geralmente 20, 21 horas da noite. Eu paro de comer esse horário, eu janto esse horário e não como mais. Aí chega no outro dia, mas a hora que eu acordo, 6 horas, 7 horas, eu não tomo café da manhã, eu só tomo café purão. Dificilmente eu tomo café da manhã, geralmente eu tomo café da manhã porque eu quero, mas não porque eu sinto vontade. Ao final de semana eu como alguma coisinha, algum café da manhã, só para comemorar que é final de semana, mas não aquele café da manhã, que seja aquele café da manhã demais. Mas todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a sexta, eu nunca tomo café da manhã, eu só tomo café purão, sem açúcar, sem adoçante, sem nada, e só vou comer meio dia. Meio dia, uma hora é que eu vou comer, que eu vou almoçar. Então, eu comecei a fazer meu jejum intermitente assim, e assim que eu faço, faz um ano que eu faço isso, e eu não morri, eu estou aqui. Muito pelo contrário, me trouxe muitos benefícios, muitos benefícios positivos. E através desse jejum, que eu comecei a fazer um jejum mais brando, mais tranquilo, mais devagarzinho, eu fui percebendo a minha fome, que esse é o real sentido que eu quis em fazer esse vídeo aqui, para que a gente perceba a nossa fome, para que a gente perceba que quando a nossa barriga roncar, que ela vai roncar, você não vai morrer se a sua barriga roncar. Lembra que no início do vídeo eu falei que a gente tem os nossos apetites sensíveis e os nossos apetites racionais? Se a gente tem essa razão na nossa cabeça, que a gente não vai morrer se a nossa barriga roncar, espera uns minutinhos ela roncar, depois de 5 minutos que ela roncou, o seu corpo vai estar tranquilo, você não precisa ceder a cada instinto que o seu corpo pede. A cada vez que você sentir fome, aquela fome que nem é fome de verdade, nem é fome mesmo, você vai comer. Não, você tem que sentir. Então o real sentido do jejum é você sentir a sua fome real. A fome real, gente, é igual ir no banheiro fazer o número 2. Você sabe que é fome real, sabe? Então no começo foi assim, foi bem difícil, mas com o passar do tempo eu fui adaptando, no meu corpo foi se adaptando, porque o corpo da gente ele se readapta, ele cria resistência rápido, né? Então cada vez mais eu tive que ir aumentando. Comecei a comer só 10 horas, depois a meio dia, depois uma hora. Então tem dias que eu vou almoçar e nem estou com fome. Às vezes se eu avergonhasse minha mesmo, se eu quisesse estender esse jejum até a noite eu conseguiria. Então o nosso corpo ele cria resistência. Quem faz exercício físico sabe disso, né? Com um determinado tempo o corpo cria resistência naquele exercício, você tem que trocar, você tem que aumentar a intensidade. Com jejum intermitente é a mesma coisa, o nosso corpo ele se adapta muito fácil. Então você precisa, quando você começar a fazer o seu jejum intermitente, você vai começar, você vai perceber que você vai precisar de um tempinho para se acostumar. E depois desse tempinho vai ser super fácil. No começo é difícil mesmo. Desconfie de coisas fáceis, tá? No começo é difícil, depois você vai que vai... Vai tranquilo. E o mais legal do jejum intermitente é você, como falando mais uma vez que eu falei lá no início do vídeo da razão, é você saber que o jejum intermitente dá um descanso, né? Para o seu corpo. O jejum intermitente dá um descanso para o seu intestino, dá um descanso para o seu corpo se renovar. Mais uma vez falando, gente, nesse vídeo eu não estou recomendando nenhum protocolo de jejum intermitente, tá? Não é nem o protocolo, eu só estou compartilhando com vocês a minha experiência e compartilhando um pouquinho sobre o que é o jejum intermitente e desmistificando algumas coisas. Agora vamos ao desafio desse... Que é o propósito desse vídeo, é falar sobre o jejum intermitente e propor para vocês um desafio. Na verdade, a real intenção desse desafio é vocês perceberem a fome de vocês, é vocês sentirem a fome de vocês, sabe? Esse é o objetivo, vocês sentirem a fome de vocês e vocês terem em mente que vocês não vão morrer se sua barriga roncar. E quem for participar, né? Quem quiser participar desse desafio, qualquer um pode participar, qualquer um pode querer participar, não tem problema. Compartilha nas redes sociais e me marca também, tá bom? Eu quero saber como que está sendo esse desafio que vocês estão fazendo. Então, o desafio é o seguinte, na segunda-feira, amanhã, vocês vão levar o seu dia normal, vocês vão acordar, vão fazer o que vocês têm que fazer normal e quando chegar a noite, na segunda-feira à noite, amanhã à noite, vocês vão parar de comer às 20 horas, tá? É um desafio. Vocês vão parar de comer às 20 horas, vocês vão jantar, vão comer 20 horas. Se chegou 20 horas, você comeu, parou. Não vai comer mais nada. Só pode tomar água ou pode tomar café sem açúcar e sem adoçante. Se você conseguir tomar o café sem açúcar e sem adoçante, depois eu vou propor um desafio do café sem açúcar e sem adoçante também no outro vídeo, no outro desafio. Então, você só pode comer até às 20 horas da segunda-feira e você só vai comer, você vai acordar na terça-feira e você não vai tomar café, tá? Olha, é um desafio. Você consegue. Você não vai tomar café. Se você quiser tomar um chá, mas sem açúcar, sem adoçante, sem nada, tomar água, você pode tomar café também sem açúcar e sem adoçante, sem nada. Você não pode gerir nenhuma caloria no café da manhã. E você vai se manter assim, se você conseguir, é claro, né? É um desafio, mas eu tenho certeza que você vai conseguir até às 10 horas da manhã. Então, vocês vão ficar sem comer até às 10 horas da manhã da segunda-feira. Aí, quando é 10 horas, você pode seguir com a sua vida normal, tá? É só um desafio pra vocês sentirem a fome de vocês. Na terça-feira, você vai fazer a mesma coisa, que são dois dias de desafios, lembra? Então, você vai comer na segunda até às 20 horas também. 20 horas da segunda-feira, você parou de comer, você vai comer só às 10 horas da manhã do dia da terça-feira, tá bom? Então, esse é o desafio que eu quero propor pra vocês. E a real intenção desse desafio é vocês perceberem a fome de vocês e vocês sentirem mesmo, sabe? Pode sentir a fome no estômago, a barriga roncar, vocês podem sentir e você se autocontrolar. Outra coisa também que é muito interessante do jejum intermitente é que ele nos proporciona o autocontrole. Então, são vários benefícios do jejum intermitente. O autocontrole, você tá no desafio, você sabe que você não pode comer. Então, é você se autocontrolar, é você ter a razão, que você não é um bicho, você não é um cachorro, você não é um gato, que você faz aquilo que você que o seu instinto quer. Você tem uma razão, quem comanda o seu corpo é você. Então, pra finalizar esse vídeo, pra quem que já ficou longo demais, não sei nem como que eu vou editar esse vídeo. Então, pra finalizar esse vídeo por aqui, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que o conhecimento liberta, conhecimento liberta e saber que o jejum intermitente pode me ajudar. Não é uma dieta, mas é um protocolo, são atitudes que eu posso tomar na minha vida, na minha rotina alimentar, que pode me ajudar a emagrecer, a me autocontrolar. Acho que o maior benefício que o jejum intermitente nos dá é o autocontrole. Então, eu quero atingir o meu objetivo, eu tenho um autocontrole e eu consigo chegar nesse objetivo. Então, isso é maravilhoso, o conhecimento liberta. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, já tô até atrasada, tenho que ir pra missa. Fiquem todos com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau, te espero lá no Stories pra você ver o desafio, tá bom? Eu quero ver o desafio de vocês, eu quero ver vocês sentindo a fome de vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.